Veja nesta edição, movimentação no Aeroporto Internacional de Belém é intensa durante este mês. Hoje é dia municipal da vacinação contra a paralisia infantil em Belém. E navega pelos rios do Pará, conta com o serviço da polícia fluvial. Museu Emílio Gilde, pedaço da floresta amazônica na região metropolitana de Belém. Campanha pretende diminuir destruição do patrimônio público. E férias proporcionam lazer e fraternidade em família. Nazaré Notícias desta quinta-feira, 12 de julho, já está no ar. Nesta época do ano, o movimento de saída da capital paraense é intenso. No Aeroporto Internacional de Belém foram aprovados quatro voos extras para o mês de julho. Acompanhe os detalhes da movimentação na reportagem de Patrícia Nascimento e Alexandre Lobato. Rodrigo é paraense e mora na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, há seis anos. O caminho de casa na cidade das Mangueiras é sempre o principal destino durante as férias. A gente tem que vir ver os familiares, uma vez por ano pelo menos. Eu amo parar, moro longe já faz seis anos, mas sempre que posso estou aqui. Sempre a gente vai fazer as mesmas coisas, ver todo mundo, os amigos, os parentes, vai Mosqueiro, vai Salinas. O Neide reside há três anos fora do país e pretende ainda passear por outros municípios do estado antes de voltar para a França. Santarém, altera do chão, lindo, com certeza. No mês de julho acontece o que se denomina na área do turismo de alta temporada, quando aumenta o fluxo de viagens. Neste período, a Infraero calcula um acréscimo de 9%, o que significa um milhão e meio a mais de viajantes nos 63 aeroportos do país. Em Belém, até maio deste ano, o fluxo mensal de viagens foi de 11,35%. A partir desse dado, a estimativa para até o final deste mês de julho é uma demanda acima desse percentual. A gente está indo para a Goiânia, a gente tem residência, visitar os parentes, a expectativa é curtir os familiares, as férias com outros filhos e rever novamente os parentes e ficar um mês de férias. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, numa avaliação feita nos primeiros 10 dias deste mês, a média de atrasos foi de 14,68% do total de voos. Algumas das cidades mais procuradas são Brasília, Fortaleza, Macapá, Manaus e São Luís. Os anestesiologistas de Belém que paralisaram seus trabalhos na última segunda-feira voltaram ontem às atividades normais. Muitos deles trabalham nos prontos-socorros municipais do Guamá e da 14 de março. A volta ao trabalho aconteceu após a Assembleia da Categoria, que avaliou o resultado da reunião realizada no Ministério Público Federal na terça-feira passada. No encontro, houve um acordo entre as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde. A paralisação dos anestesiologistas foi causada pela falta de pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2011. Hoje é o dia municipal da vacinação contra a paralisia infantil em Belém. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, cerca de 20 mil crianças menores de 5 anos ainda não foram vacinadas. Quem tem os detalhes é a repórter Caroline Guimarães. Marcos, Belém não conseguiu atingir a meta de crianças imunizadas contra a poliomielite. Ficando em apenas 70%. Para mudar essa situação, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu fazer o dia D, que é hoje. E para falar sobre este dia, eu converso agora com Fátima Raj, que é gerente da Unidade de Saúde do Guamá. Fátima, quem é que deve se imunizar contra a poliomielite? Toda criança até 5 anos de idade. Essa vacina é feita desde o nascimento até 5 anos de idade. Agora, hoje é o dia D, o grande dia de mobilização. Isso já aconteceu, quer dizer, o período de vacinação já aconteceu há tempos atrás. Por que voltou a acontecer hoje? O que foi que aconteceu? Pronto, o dia nacional já aconteceu, houve uma extensão, mas está acontecendo hoje. É uma iniciativa da Secretaria Municipal em função de não atingir o quantitativo, que seria de 95%. Então, como segundo informações que nós temos, só atingimos 81% de vacinação. Então, a Secretaria teve essa ideia de fazer esse chamamento hoje. Nós temos 29 postos que estamos em atendimento. Fora isso, nós temos o Bosque também, onde está tendo o atendimento de vacinação. Para ver se nós conseguimos atingir a meta, que é de 95% preconizado. Agora, até que horas vão estar acontecendo as vacinações? As vacinações vão, está preconizado até 17 horas, mas o atendimento será feito à população até aquela última criança que estiver no estabelecimento. Ok, obrigada, Fátima, por suas informações. Lembrando, Marcos, que sábado, nas ilhas de Mosqueiro e Outeiro, também estará acontecendo o trabalho de vacinação em Mosqueiro, das 16 às 21 horas. E em Outeiro e Mosqueiro, a partir das 9 horas, com unidades móveis. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Em Manaus, o número de atropelamentos registrou queda de 27% nos últimos 12 meses, segundo dados do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito. A redução no índice se deve à implantação da campanha educativa Toul na Faixa, que pretende desenvolver o respeito pela faixa de pedestre na capital amazonense. Nos últimos dois meses, 46 faixas foram revitalizadas na cidade. Algumas dessas faixas foram criadas em 2010 por meio do Plano de Gestão de Educação no Trânsito, que tem o objetivo de inserir a disciplina Educação no Trânsito na grade curricular de escolas municipais. A escola que adota a matéria no currículo recebe a implantação de uma faixa vermelha e branca em frente à instituição. Uma das características da capital paraense é o seu tráfego intenso. O número de veículos aumenta a cada dia. E em meio a esta movimentação, há quem utilize transporte com tração animal. As carroças são puxadas por animais que muitas vezes são maltratados pelos donos. Um problema que agora será combatido por meio de fiscalização. Olhar atento para qualquer irregularidade. Nada os distrai. A equipe sai do porto com um único objetivo. Garantir a segurança dos ribeirinhos. Nós fazemos patrulhamento fluvial aqui na área. Em frente à Orla de Belém, roteiro, mosqueiro, nas ilhas aqui. Então já todos se postam nessa área, patrulhando e verificando as embarcações. Ao todo, são dois iates e cinco lanchas pequenas que a Polícia Fluvial dispõe para realizar seu trabalho. Com o efetivo de dez policiais divididos em duas equipes que trabalham 24 horas. Um trabalho intenso que necessita principalmente da ajuda dos ribeirinhos. Para garantir a segurança nos rios, as ações da Polícia Fluvial visam inibir contrabandos, tráfico de drogas e de armas e a pirataria. Então a gente está reforçando esse policiamento, colocando duas lanchas diariamente para fazer esse policiamento, dando esse apoio aos ribeirinhos. Mas claro, a gente precisa que esses ribeirinhos liguem para a gente, dêem esse apoio em relação a denunciar. A gente não precisa que nós pegamos só o pirato na hora da ação dele. A gente pode ir nas localidades, em sua residência, pegando informações, a gente se antecipando ao fato para coibir a questão da pirataria aqui na nossa região. Para um trabalho eficaz, a Polícia Fluvial trabalha com parcerias. Temos aqui hoje o equipamento fluvial, que tem a delegacia fluvial também. Temos o GEMAF, que dá um apoio também. Temos aqui a questão de outros quartéis, como o Roteiro, o Décimo Batalhão, dá muito apoio. Os quartéis, a gente tem a questão dos portos, a portuária, a gente trabalha em conjunto. Então hoje está tudo integrado, fazendo esse trabalho em conjunto. Mas não é só na repressão que a polícia costuma agir. Trabalhos de educação também são realizados nas comunidades. A gente tem um trabalho que vai começar agora, vai ter a nossa primeira reunião. Foi ontem, vamos ter um trabalho com as crianças em Berinhos, onde vão vir para cá, então a gente vai para lá para dar instrução, para dar aula de luta marcial, de mecânica, vamos fechar parcerias. É um projeto que a gente está iniciando agora para estreitar os laços. A gente tem certeza que isso vai dar certo. É um projeto pioneiro aqui em relação aos Berinhos. E quem tiver alguma denúncia para fazer a polícia fluvial, basta ligar para os números 8886-1102 do Comando Fluvial ou 8883-7361 da equipe que já está na lancha. E quase 25 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos no Rio Pará, próximo à Alça Viária, na região metropolitana de Belém. Três pessoas foram presas por agentes do grupamento da polícia fluvial por transportarem madeira sem autorização e sem indicar a procedência. A madeira vinha de Abaitetuba, no nordeste do Pará. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia do Meio Ambiente e a embarcação será fiscalizada pela Capitania dos Portos. A procedência, o destino da madeira e quem será o responsável pela carga ainda não foram informados. Uma das características da capital paraense é o seu tráfego intenso. O número de veículos aumenta a cada dia e, em meio a esta movimentação, há quem utiliza transporte com atração animal. As carroças são puxadas por animais que muitas vezes são maltratados pelos donos. Um problema que agora será combatido por meio de fiscalizações. Muitas vezes, as carroças atrapalham o trânsito, já que os cavalos não atingem a mesma velocidade dos carros. O animal chega a ficar assustado com a movimentação, podendo provocar um acidente. Cenas como esta fazem parte das ruas de Belém. Manuel Dias trabalha há cinco anos como carroceiro e diz tratar bem do animal. A gente trabalha aí com uma melhora, né? Para nós, né? Como eu estou dizendo, às vezes é isso que a gente está, quando o cara para numa rua assim, né? Aí o pessoal reclama. Só que é o nosso trabalho, né? A gente trabalha. Apesar de ser a forma de sustento de uma família, maioria dos carroceiros força os animais a trabalhar exaustivamente, puxando grandes pesos em uma carroça pouco adequada para o serviço de tração. A Companhia de Transportes de Belém estima que entre a ilha de Cotijuba e o município de Belém estejam circulando cerca de 1.700 carroças. Neste mês, o órgão está pretendendo fazer um cadastramento dessas carroças para que a regulamentação acordada entre Cetebel, Ufra e Centro de Zoonoses comece a valer. A intenção é retirar das ruas os animais que estejam com a saúde debilitada. A gente constatou que 95% desses animais hoje encontram sem condições, problema de saúde sério. Então, a fiscalização é justamente evitar esse tipo de problema que a gente encontra por aí hoje. Os carroceiros circulam por toda parte. Além do excesso de peso, os animais andam quilômetros debaixo de sol e chuva. No primeiro momento, né? For feito esse pré-cadastro, vai verificar todas as condições, tanto do módulo, que é a carroça, como do animal. Se não esteja em condições, nós vamos dar um prazo para que seja feito esse reparo. Tanto submeto o animal ao tratamento de saúde e adeque justamente o módulo às determinações que estão no regulamento. Caso eles não se enquadram, isso aí a gente, em fiscalização, pode até aprender o módulo, que é a carroça. Cerca de 300 índios liberaram ontem parte do canteiro de obras da usina hidrelétrica de Belo Monte depois que o consórcio Norte Energia, responsável pela obra, aceitou entregar veículos e acelerar a construção de instalações para o atendimento das etnias. O grupo também se comprometeu em discutir futuramente as questões da vazão do Rio Xingu e do atendimento de demandas emergenciais. O consórcio construtor de Belo Monte prevê a retomada dos trabalhos para hoje, ainda que não seja possível mobilizar todos os 1.600 operários que trabalham no local ocupado pelos índios durante 21 dias. E você acompanha ainda nesta edição Museu Emílio Guilde, pedaço da floresta amazônica na região metropolitana de Belém. Campanha pretende diminuir destruição do patrimônio público e férias proporcionam lazer e fraternidade em família. Cardeais, bispos, religiosos, familiares, autoridades políticas, civis e militares e centenas de fies participaram ontem à tarde das homenagens ao Cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles. A missa de Ezeques aconteceu na Catedral Metropolitana do Rio e foi presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Oraní João Tempesta. A solenidade religiosa contou com a presença do atual núncio apostólico do Brasil, Dom Giovanni Daniello, e de seis cardeais, Dom Raimundo Damasceno, Dom Odilo Scherer, Dom Cláudio Umes, Dom Geraldo Magela, Dom Eusébio Scheider e Dom José Freire Falcão. Dezenas de arcebispos, bispos e sacerdotes também estiveram presentes na cerimônia. Após a missa, sob aplausos, o corpo de Dom Eugênio Salles foi conduzido à cripta da própria Catedral, onde foi sepultado. Cerca de 6 mil pessoas foram dar o último adeus ao mais antigo cardeal da Igreja Católica no mundo. O Museu Emílio Gilde em Belém foi inaugurado em 1866 por iniciativa de intelectuais interessados em estudar a flora e a fauna da região. O local teve um importante papel no desenvolvimento das ciências naturais no Brasil no século XIX. considerado um presente da natureza para os paraenses em plena região metropolitana. O museu tem o nome de um dos maiores estudiosos da fauna brasileira do século XIX, o cientista suíço Emílio Gilde. O Museu Parense Emílio Gilde ocupa uma área do mesmo tamanho de um quarteirão e com um parque isobotânico que podem ser apreciadas mais de 800 espécies de árvores de grande porte, como a samaúma, a capu e cedro, e cerca de 2 mil espécimes de plantas tropicais. O parque isobotânico do Museu Gilde tem um diferencial. Existem plantas centenárias. O Guajará é um exemplo que desde a época do Gilde já existia aqui no parque. Dentro dos animais, as espécies raras e as ameaçadas de extinção, como arara-azul e onça. No interior do parque, os jacaré-açu, jabotis, cutias e as corujas, animais vistos entre as alamedas e lagos. Árvores deslumbrantes na época de sua floração que transformam o lugar em caminhos decorados com pétalas de flores, como, por exemplo, a das samalmeiras. Existe todo um contexto que você deve apreciar, sentar perto da samalmeira, tirar fotos nela. Então tem tudo isso para o visitante conhecer aqui no parque. Localizado na área ocupana de Belém, desperta a curiosidade de turistas que visitam a cidade, não só por ser considerado uma mostra viva da Amazônia, mas também por ser um misto de jardim zoológico, botânico e instituição de pesquisas, com atividades científicas direcionadas para as áreas de zoologia, ciências humanas, arqueologia, antropologia, geografia e linguística e ciências da terra. O Jardim Botânico Museu Guild, ele tem um trabalho chamado O Jardim Botânico Vai à Escola. Então esse projeto é um projeto nacional em que os jardins botânicos brasileiros estão trabalhando na mesma linha que aqui o Museu Guild. Então esse projeto incentiva esse público a conhecer também as espécies aromáticas nativas da Amazônia. Um espaço cheio de vida por metro quadrado. O Museu Emílio Guild recebeu recentemente o título de Jardim Botânico por ser referência em pesquisas sobre a fauna flora, um lugar que desperta interesse, inclusive, de personalidades no mundo da biologia, como o conhecido Richard's. Aqui tem algumas possibilidades de mostrar uma parte da Amazônia que quem está na natureza dificilmente consegue ou leva muito tempo para conseguir mostrar. E aqui você tem tudo reunido num lugar só, tanto em vegetação como em bichos. Então é uma grande oportunidade. É um centro de referência, o mais antigo do Brasil, na parte científica. Então a gente sempre gosta de vir para cá. E em termos de conhecimento da fauna, da flora, dos animais, é bem legal mesmo a possibilidade das crianças conhecerem. De nós, adultos, também revermos o que na nossa infância foi uma referência. Para mim, por exemplo, foi. Ir ao museu com a minha avó era um passeio assim bem agradável. A novidade no parque, que chama a atenção de todos, é o filhote de onça preta encontrado em meio a uma das estradas que dá acesso ao município de Cametá. A onça, que aparenta ter três meses de vida, está na lista dos animais em extinção. A ação de vandalismo em patrimônio público na capital paraense tem causado prejuízos ao município. Este é um problema difícil de ser combatido, porque na maioria dos casos, os vândalos agem durante a noite. O principal prejudicado é sempre a população. Andando pela cidade, se observa que a falta de consciência em preservar o patrimônio público é bem visível. Principalmente quando a prática é roubar o que é público e de utilidade da população. Em alguns lugares de Belém, o que era para proporcionar conforto, agora pode trazer riscos às pessoas. Desde janeiro até agora, cerca de 320 papeleiras sumiram. Só nos primeiros três meses deste ano, o furto de equipamentos públicos, como tampas de bueiros e lixeiras, causou um prejuízo de, no mínimo, 450 mil reais para os cofres da Cezan. Foram mais de 277 tampas de bueiros roubadas. Um problema que traz sérias consequências ao erário público. A busca é disciplinar, educar, ter por parte da população o engajamento para que a gente induza esses jovens, essas pessoas, a não praticarem esse ato. Logicamente, a partir do momento que é impossível que a gente verifica que por várias vezes já houve a advertência, aí nós buscamos, através da fiscalização, levá-los até a delegacia. Na Avenida João Paulo II, os vândalos só não levaram os suportes das lixeiras, porque estão presos a uma barra de concreto no chão. Para repor o material, a Cezan realiza um gasto a mais, que poderia ser desnecessário. As pessoas precisam ter exatamente o local certo para poder depositar em aquilo que seria um entulhozinho, um lixo, alguma coisa, papeleira, enfim, qualquer coisa assim, que pudesse colaborar para que a cidade fique mais limpa. Então, é simultânea a retirada daquilo que houve o dano e, principalmente, a substituição. Para que a população tome conhecimento do material que é jogado nas papeleiras, a Cezan disponibilizou funcionários para orientar as pessoas sobre o uso do material. Eu tenho que pedir ao morador de jogar lixo. O porquê? Porque o lixo domiciliar faz mal à saúde. Resto de comida, resto de remédio. Até outro dia, eu tinha uma senhora, como eu falei para você, que queria jogar um cachorro morto. Eu impedi que ela jogasse. Ela saiu muito estressada, dizendo que ia na Cezan denunciar. Entendeu? Eu tentei conscientizar ela de várias formas, só que ela não aceitou. Saiu estressadíssima com o cachorro no saco. A Secretaria Municipal de Saneamento realiza uma campanha junto à população para que os casos em flagrantes sejam denunciados. Nós temos 156, no sentido de que sejamos informados para que o departamento correspondente de fiscalização, ele possa, naquele momento, tomar as providências proibitivas e a condução adequada para que essas pessoas não venham mais a causar o dano ao patrimônio público, ao nosso patrimônio. Teve início ontem o workshop de criação da coleção Joias de Nazaré 2012. O evento integra a programação anual de exposições promovidas pelo Instituto de Gemas e Joias da Amazônia e o Governo do Pará. Este ano, a coleção ficará exposta no Espaço São José Liberto de 4 de outubro a 4 de novembro e faz parte da programação em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré. Cerca de 30 designers de joias e estudantes de design participam do workshop, que termina hoje no auditório do Espaço São José Liberto. O tema do treinamento é procissões do sírio. As férias são oportunidades para construir momentos de fraternidade e de convivência entre familiares e amigos. O velho hábito de se deslocar da capital paraense para o refúgio da família em outros municípios pode ser uma excelente alternativa de lazer. O encontro, momento em que a família se reúne para reafirmar os laços e garantir a diversão do final de semana. O local é o sítio localizado na Ilha do Cumbu, em Belém. Muito bom aqui, muito bom. A gente toma banho, tem garapé, toma banho, fica à vontade. O programa familiar já inicia durante a travessia que parte da Praça Princesa Isabel na capital paraense. A paisagem revela as belezas e o cotidiano das pessoas que residem às margens do rio Guamá. A fiscalização das embarcações é feita pela Companhia de Transportes do município de Belém. Seu egídio, que já conhece bem essa opção de lazer, garante que vale a pena. É a melhor opção para quem gosta de coisas naturais, da natureza. E você vai para um local onde você fica com mais tranquilidade, com mais achigo com a natureza. E também para o convívio com as suas famílias, com a família do ribeirinho. Na chegada, o balanço do descanso e o almoço preparado com carinho por Dona Nazaré fazem o aconchego do lugar. Para quem ainda prefere a agitação dos grandes balneários e o trânsito das rodovias, ela dá um conselho. Muita calma nas viagens e que não se precipite para querer chegar antes da hora, que tenha uma boa viagem, que Deus leve eles em paz e traga e curta bem as férias deles. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus